Bom, assim, do Sul, né, é bem um negócio difícil de explicar, porque tem algumas coisas que você não pode fazer lá. Hoje, por exemplo, você recebe o carinho de todo mundo, bacana, até porque pela tua postura não tem como ser diferente. É, eu acho que em função assim de eu sempre ter tido cuidado e sempre respeito por todas as equipes que eu joguei, e com as outras também, né, porque eu acho que você está em uma equipe, você não pode desrespeitar a outra, né. Acho que tem que ser, valer para todos. Então, porque o jogador de futebol, a qualquer momento, ele pode estar em outro clube. Você tem que pensar que isso pode acontecer. Você está no Botafogo, você pode estar no Flamengo daqui a um pouco, ou você pode estar no Fluminense, você está no Inter, você pode estar no Grêmio, né, porque você não pode fechar as portas. Não é uma coisa inteligente, é uma coisa que, assim, você tem que entender isso. Ali dentro de campo, quando eu estou jogando, quando eu estava jogando, eu estou defendendo o meu lado. Eu estou, é lógico, representando o time, mas eu estou botando o meu trabalho, né, para ser visto, para ser analisado. E como é que eu vou jogar contra mim mesmo, né, eu não posso. Então, eu tenho que saber como jogar, como me comportar. Eu acho que muitas vezes o atleta não entende isso, né, o quanto aquilo que ele faz, a repercussão que tem, né, que as pessoas estão ali, estão te cuidando, todo mundo está te observando. Então, quando eu fui para o... Eu surgi no Inter. Eu surgi no Inter, mas eu já tinha jogado na escolinha do Grêmio. Olha aí. Eu comecei com 11 anos na escolinha do Grêmio, com 15 eu fui para o Inter e com 17 eu fui para o profissional. Tive essa felicidade de pegar uma equipe muito boa, um treinador que me ajudou muito, me deu muita força, que foi o Enandrade. Que falam que é o... É, fora de série. E jogadores incríveis, né, com o Falcão, Batista, Mário Sérgio, Jair. Na melhor fase do Jair, eu acho, foi o goleador do Inter naquele ano. Mauro Pastor, Valdomiro. Mauro Pastor, meu companheiro de zaga, Valdomiro, Benítez. É, pô. Timasso. Foi considerado... E Vito, né? É, o meio de campo do Internacional foi considerado o melhor meio de campo de todos os campeonatos brasileiros. De todos. Imagina, era Falcão, Batista, Jair e Mário Sérgio. Então a gente ganhou o campeonato sem perder um jogo, mas ninguém se preocupava com isso. A gente queria ganhar os jogos. Depois que a gente foi saber que a gente tinha sido campeão invicto, não se preocupava com isso. A gente queria... Era ganhar os jogos. A estatística naquele momento não era assim tão divulgada, né? Então foi isso que aconteceu. Aí eu fui para o... Uma coisa que foi importante, assim, foi que eu saí dez anos e depois, quando eu voltei para o Grêmio, então o negócio deu uma amenizada, né? Porque eu joguei no Rio, né? Joguei na Europa seis anos. Então esses dez anos ele deu uma amenizada e eu... Não ficou aquela coisa assim muito... Quando você sai direto, que é o perigoso, né? Então foi isso. Foi uma rivalidade que eu conseguia administrar, mas quando você ganha também, isso é importante, né? Quando você ganha um título... Quando eu voltei para o Grêmio, por exemplo, que a minha ideia era o quê? Era concluir o meu ciclo no Grêmio. Que eu comecei na base, mas não joguei no profissional. Eu disse, pô, se eu tiver a oportunidade, eu queria voltar para ver como é que vai ser, né? E deu certo, né? Voltei. Eu já tinha trinta e quatro anos. Voltei. Nós fomos campeões brasileiros, né? Contra a Portuguesa, naquele jogo incrível, né? Que nós fizemos dois a zero no Olímpico. Noventa e seis. Paulo Nunes matou. Matou. Jogou muito. E depois, noventa e sete, nós ganhamos a Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Ah, eu lembro de mim. Eu tenho que falar essas coisas, senão não vai...